O que é um planeta? O planeta, um objeto que é chamado de planeta, tem que ter algumas características. A primeira é que esse objeto tem que orbitar uma estrela, tem que estar dando voltas em torno de uma estrela. No caso do Sistema Solar, a estrela é o Sol. A segunda característica é que tem que ter uma massa suficiente para ter essa forma redondinha devido à gravidade própria. A força gravitacional é uma força central e se a gente deixa a força gravitacional atuando, a sozinha, ela vai fazer com que tudo seja redondinha. Então, por isso, os asteroides têm essa forma estranha, que não é esférica, justamente porque a gravidade própria dos asteroides não é suficientemente alta. Então, a seguinte é, eles têm que ter uma massa alta, mas não tanto, porque se eles têm muita massa, então eles vão virar estrelas. Então, não queremos que os planetas sejam estrelas. Então, como eles não têm reações nucleares, não têm uma fonte interna de energia, uma fonte própria de energia, eles vão refletir a luz do Sol. Então, quando nós olhamos para o Marte, para o Vênus, para o Júpiter, na verdade, nós estamos vendo eles, porque eles estão refletindo a luz do Sol. E, finalmente, nós temos um limite de massa aí. Qualquer coisa que tenha uma massa menor a 13 vezes a massa do Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar, vai ser considerado planeta. Um objeto que tenha uma massa maior a 13 vezes a massa do Júpiter, aproximadamente, vai ser outra coisa, que não é um planeta. Então, essas são as características que têm que cumprir. Então, a palavra planetas, na verdade, bem do grego, que significa estrela errante, uma estrela que está se mexendo muito no céu, basicamente. E agora vamos ver por quê. Então, no nosso Sistema Solar, nós temos oito planetas. Nós temos quatro planetas rojosos, aqui, perto do Sol, Mercúrio, Vênus, a Terra e o Marte. Eles são bem pequenininhos e estão bem perto do Sol. E depois nós temos quatro planetas, gasosos ou gigantes, que estão bem mais longe da estrela. E, além disso, temos outras coisas, como asteroides, aqui e lá, planetas anões, cometas, poeira e um monte de coisas. Mas, hoje, vamos nos focar nos planetas. Então, vamos ver algumas características sobre isso. Então, os planetas, como eles estão muito perto de nós, nós conseguimos ver eles se mexendo no fundo de estrelas fixas. Então, as estrelas estão muito mais longe, então, parece como se elas estivessem fixas, mas os planetas estão muito mais perto, então, eles estão se mexendo muito mais. Uma questão de perspectiva. Então, geralmente, o movimento dos planetas é do oeste para o oeste, mas, em certas épocas, esse movimento muda de direção, que é isso que estamos vendo aqui. Então, eles estão se mexendo assim. Este é o Marte. Estas são muitas imagens do planeta Marte. Então, ele está assim, primeiro indo para um lado, depois volta e depois continua indo para lá. Então, este movimento, que se observa de forma muito simples, Marte e Vênus, se chama de movimento retrógrado. Ou seja, antes estava indo para lá e agora está indo para o outro lado. E, além dessa mudança na direção do movimento no céu, vocês podem ver que o planeta fica mais brilhante e depois fica mais fraco. Então, o brilho do planeta muda. Então, vamos ver depois o que é isso. Na visão moderna, onde nós sabemos que o Sol está no centro do sistema solar e todos os planetas giram em torno dele, e este movimento se explica como a combinação da Terra dando voltas em torno do Sol e do planeta dando voltas em torno do Sol. Como nós estamos na Terra e nós temos a perspectiva desde a Terra, este tipo de movimento é, na verdade, a combinação de dois movimentos. A Terra em volta do Sol e o planeta em volta do Sol. Mas essa é a visão moderna, uma visão que nós temos, faz alguns centos de anos, mas é uma visão que nós temos hoje. Então, como a humanidade, que sempre observou o céu, como eles explicavam esse movimento, este tipo de coisas, na antiguidade. Então, vamos ver isso. O modelo mais aceito na antiguidade do sistema solar e, na verdade, do universo, o universo era bastante pequeno na antiguidade, é o modelo do Aristóteles. Que Aristóteles era, achamos que era este cara que está aqui, da Grécia Antiga. Então, eles achavam que a Terra estava fixa no centro do universo e que todo o resto das coisas dava voltas em torno da Terra. Então, se vocês pensam isso, esqueçam de tudo que vocês sabem, nós estamos aqui na Terra e o que vemos é o Sol fazendo este movimento assim, a Lua também nascendo e se pondo, as estrelas nascendo e se pondo. Então, desde nossa perspectiva, pareceria como que todo o mundo está girando em nossa volta. Coisa que não é certa, mas vocês pensam que isto é o ano 300, 400 a.C. Então, as pessoas ali achavam que tudo estava se mexendo em torno da Terra. Então, nós temos a Terra no centro, a Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Saturno e Júpiter e Saturno, todos dando voltas em torno da Terra em mórbidas circulares perfeitas. Então, círculos perfeitos. Uma coisa importante, o planeta que está mais longe, que se conhecia na Antigüedade, o Saturno, e isso é porque Saturno é o planeta que está mais longe, que se enxerga a olho ou não. Os planetas Netuno e Urano foram descobertos depois da invenção do telescópio. Eles são planetas que não se enxergam a olho ou não. Então, por isso, na Antigüedade, que não tinham telescópios, só se conhecia até Saturno. Então, o que falta são as estrelas. As estrelas estavam todas coladas numa esfera cristalina perfeita. Todo o sistema solar estava conchido dentro dessa esfera cristalina perfeita de estrelas, com todas as estrelinhas coladas. Isso é o que se conhece como a esfera celeste. Então, a esfera celeste é isto que está aqui, é a esfera de estrelas, e dentro dessa esfera nós tínhamos todo o sistema solar. Esse era o universo na Grécia Antiga, o universo de Aristóteles. Esse universo era perfeito, imutável, isso significa que sempre foi assim e nunca se modificou. Agora, se nós temos os planetas orbitando círculos perfeitos, isso significa que a distância do planeta à Terra é sempre a mesma, porque é um círculo perfeito. Então, por que o brilho do planeta ia variar? Em princípio, se está sempre a mesma distância e ele sempre tem o mesmo brilho, a gente deveria enxergar ele sempre com o mesmo brilho, coisa que não acontece. E, mais importante ainda, se o planeta está orbitando assim, ele sempre vai estar indo na mesma direção no céu. Então, como se explica o movimento retrógrado, que se observa? Bom, a pessoa que falou, tá, deixa que eu vou pegar o modelo aristotélico e vou resolver o problema, foi o Ptolomeu. Ptolomeu pegou o modelo aristotélico, onde a Terra era o centro do universo e todos os planetas estavam girando em torno dela e fez algumas modificações. Estas modificações são puramente geométricas e não têm nenhum sentido físico, obviamente. Ok? Então, este é o modelo aristotélico. Então, vou explicar como ele pensava que era o movimento dos planetas. Nós temos o planeta, aqui, dando voltas em torno, em este círculo que se chama de epiciclo. Ok? O epiciclo, o centro do epiciclo, está orbitando neste círculo maior que se chama deferente. Ok? Então, temos o movimento assim, e um movimento assim. Tá? O centro do deferente está aqui e a Terra fica do lado do centro do deferente. Tá? E este ponto que está do outro lado da Terra se chama de encuante. Então, o centro do epiciclo que está aqui, eu vou voltar, porque assim tenho a imagem maior, o centro do epiciclo está se mexendo assim, está girando em torno do encuante que está ali, a Terra está aqui, a Terra já não está no centro, isso é uma coisa bem importante, e o planeta está se mexendo assim. Então, se vocês pensam, isso é uma coisa bem complexa de pensar. E, obviamente, não tem nenhum sentido físico, mas para a época, quase, século X a.C., uma coisa assim, e isso fazia todo sentido, porque dentro das incertezas, da posição dos planetas, da medida da posição dos planetas, o modelo de Ptolomeu conseguia explicar o movimento de todos os planetas. Então, se um modelo consegue explicar as observações, dentro de algumas incertezas, passa a ser o modelo aceito. Então, aqui, isto é um vídeo que mostra como o modelo de Ptolomeu explicaria o movimento retrógrado e a mudança no brilho do planeta. Então, como este modelo conseguia explicar as observações, ele foi o modelo usado por mil e trezentos anos, basicamente, toda a idade meia. Mas, quando começou a idade moderna, as ideias começaram a mudar ali, e apareceu o Nicolás Copérnico, este aqui. Nicolás Copérnico era um, era parte da igreja, acho que era um monge, era alguém da igreja, polaco, da Polônia, e ele, estudando o movimento dos planetas, ele estava muito interessado na astronomia, ele postulou que o modelo do sistema solar, na verdade, não era um modelo geocêntrico, ou seja, como a Terra no centro, senão que era um modelo heliocêntrico, como o Sol no centro, aqui. que a Terra era um dos seis planetas conhecidos nesse momento, e que todos os planetas giravam em torno do Sol. Então, agora, em lugar de todos os planetas girarem em torno da Terra, como no modelo heliocêntrico, os planetas giram em torno do Sol. Isso era uma coisa muito forte para dizer na época do Nicolás Copérnico, em 1500, porque isso ia em contra de todo o dogma da Igreja. A Igreja dizia que Deus tinha criado a Terra, tinha criado a humanidade, e a humanidade era o centro do Universo, então a Terra tinha que ser o centro do Universo. Então, ele realmente estava desafiando a Igreja dizendo que este modelo era o modelo real do sistema solar. Então, ele fez alguns cálculos, calculou, estimou a distância dos planetas ao Sol, utilizando como medida a distância da Terra ao Sol. Ele ordenou os planetas em ordem de distância, seja, qual era o planeta que estava mais perto e qual o planeta que estava mais longe do Sol. E no seu modelo heliocêntrico se explicava justamente o movimento retrógrado dos planetas como uma combinação do movimento da Terra em torno do Sol e, por exemplo, do mar em torno do Sol. Como nós não estamos num sistema, num referencial que está quieto, que está em repouso, então, nós temos que medir o movimento das outras coisas, nos medimos o movimento das outras coisas relativo a nós. se nós estamos num carro indo a 40 km por hora e outro carro passa a 40 km por hora de nós, nós estamos metindo a velocidade desse carro em relação a nossa velocidade. Isso é medir, isso é um movimento relativo. Se estivesse parada, eu veria esse mesmo carro indo a 80 km por hora. Então, quando a gente mete a velocidade de outra coisa, o movimento de outra coisa, sempre vai ser em relação a nós. Então, o movimento retrógrado dos planetas, na verdade, é uma medida do movimento do planeta em relação à Terra, que também está se mexendo. Então, ele separou os planetas em duas classes, os planetas inferiores e os planetas superiores. Os planetas inferiores são os planetas que têm órbitas mais pequenas, que é a órbita da Terra, neste caso, Mercúrio e Vênus. Eles sempre estão bem perto do Sol, por isso são astros vesperchinos que aparecem na porta do Sol ou não nascer do Sol. Aqui, são visíveis ao anoitecer ou ao amanhecer. E o afastamento angular do Sol, agora vamos ver o que isso é, é bem pequeno para estes. no caso dos planetas superiores, ou seja, planetas que têm órbitas maiores à órbita da Terra, eles podem estar em qualquer direção, basicamente, e inclusive podem ser vistos no meio da noite, coisa que, com os planetas inferiores, isso não acontece. isto pode ser explicado por simples geometria e isso foi justamente o que o Copérnico fez. Então, a primeira coisa que vamos definir é o ângulo de elongação. O ângulo de elongação, nós estamos aqui na Terra, o Sol está aqui, o ângulo de elongação é o ângulo que vai formar o planeta em relação ao Sol. Então, se eu tenho o Sol no horizonte e o planeta está lá, este ângulo que está aqui é justamente o ângulo de elongação. Então, isso se conhece como a separação angular entre o Sol e o planeta que eu estou olhando. Então, com isso definido, nós podemos definir algumas coisas que se chamam configurações planetárias. São configurações, arranjamentos, dois planetas em relação ao Sol e da Terra com configurações geométricas específicas. Então, se nós temos um planeta inferior, nós vamos ter a órbita da Terra aqui e a órbita do planeta aqui, seja Vênus ou Mercúrio, neste caso. Então, nós podemos definir as conjunções. a conjunção é quando o ângulo de elongação é cero. Se eu tenho o planeta aqui ou aqui, eu sou aqui, o ângulo entre eles é cero, porque está na mesma linha. Então, se o planeta está mais perto da Terra que o Sol, se chama de conjunção inferior e se o planeta está mais longe, se chama de conjunção superior. O importante é que esse ângulo é cero. Estamos dois para o mesmo lado. Ok? E, no caso, dois planetas inferiores, como eles estão em uma órbita mais pequena, vocês podem ver que o maior ângulo que eles podem formar é isto que está aqui. Eles não podem formar um ângulo maior. Um ângulo maior seria para lá e estaria fora da órbita. Então, existe um ângulo de elongação máximo para os planetas inferiores. E esse ângulo de elongação vai ser de 28 segundos, de 28 graus, desculpa, para Mercúrio e de 48 graus para o Vênus, porque Vênus tem uma órbita maior. Então, isso é o que está aqui. Então, A, quando a máxima de elongação é ao leste, temos este aqui e esta seria a máxima de elongação ao oeste. Estas são definições. mas são bem importantes para estudar as posições dos planetas depois. Para os planetas superiores, eles têm órbitas maiores que a órbita da Terra. Então, esta seria a órbita da Terra e esta seria a órbita de qualquer planeta superior. Então, nós temos um ângulo de elongação zero, aqui, esta seria conjunção, mas, como a órbita é maior, também pode estar do outro lado. Então, esta, esta posição aqui, está formando um ângulo de 180 graus como o Sol. Então, conjunção é ângulo zero, oposição é ângulo de 180 graus. Como a gente enxerga isso no céu? Estou aqui na Terra, sim? Vamos supor que eu estou, que eu consigo ver tudo. Então, se o planeta está em oposição, eu tenho o Sol para lá e o planeta nas minhas costas. Isso significa que o planeta vai ser visível à noite, porque está do outro lado do Sol. enquanto que quando o planeta está em conjunção, ele está na mesma direção do Sol. Tenho o Sol e o planeta. Então, vou conseguir ver o planeta de dia. Na verdade, eu não consigo porque o Sol é muito brilhante, então, não se enxerga. Sim? As outras duas configurações se chamam de quadraturas, que é quando o ângulo de longa-sal é 90 graus, como podemos ver aqui. Ok? Então, já definidas todas estas coisas, nós podemos usar geometria, na verdade, que Copérnico usou geometria para justamente calcular a distância dos planetas ao Sol. E desse jeito, ele conseguiu ordenar os planetas em forma do mais perto para o mais longe. Então, como nós temos um sistema de três corpos, nós podemos definir o que se conhece como período sinódico. O período sinódico é o período orbital, vamos botar exemplos, período sinódico seria o período orbital do marge, quanto leva o marge para estar exatamente na mesma posição, visto desde a Terra. Então, uma coisa é visto desde a Terra e outra coisa é visto desde o Sol. a gente falou do período sinódico na aula de fases da Lua. A Lua leva 27 dias em dar uma volta de 360 graus em torno da Terra. Esse é o período sideral ou o período orbital da Lua. Mas as fases da Lua, cheia, nova, quarto crescente, quarto minguante, não tem esse período. As fases da Lua tem um período de aproximadamente 20, 29 dias. e isso é porque a fase iluminada ou que tal iluminada a Lua está depende de onde o Sol está. Lembrando que os planetas e as Lua não têm luz própria senão que refletem a luz do Sol. Então, para estudar o ciclo de fases da Lua nós temos que estudar o movimento do Sol da Terra e da Lua. Dos três juntos. ok? Então, o período de fases da Lua seria o período sinódico, nesse caso. Passando isso para os planetas, o período sinódico seria, implica, estudar o movimento do Sol, da Terra e do outro planeta. Ok? Então, nós temos a Terra dando voltas em torno do Sol, a Terra dá uma volta em torno do Sol cada 365,25 dias. Esse é o período sideral da Terra. Todos os planetas, Marche, por exemplo, também vai ter seu período sideral. O período do Marche medido desde a Terra vai se chamar o período sinódico. Ok? Esses períodos, todos esses períodos, obviamente, estão relacionados e a gente pode calcular o período sinódico a partir dos períodos siderais dos planetas. Então, por exemplo, se eu quero saber o período sinódico, desculpa, o período sideral do Marche em relação à Terra, eu posso usar a medida do período sinódico visto desde a Terra e o período sideral da Terra. Vamos ver isso. Eu sei que Marche leva 780 dias para ficar em duas oposições consecutivas. O que significa isso? Isto é uma posição. Sim? Então, eu, no dia 1, eu observo o Marche em uma posição e depois de 780 dias, Marche está exatamente na mesma posição vista desde a Terra. Sim? a mesma configuração planetária uma consecutiva da outra. Sim? Então, eu consigo medir isso porque eu consigo ver o Marche e estou na Terra. Ok? Perfeito. Então, isso é 780 dias. E eu sei que o período sideral da Terra é 365 dias. Então, assim, eu posso calcular o período sideral do Marche. Então, vamos tentar fazer essa conta. Nós temos o Sol aqui no centro e vamos ter um planeta que vou chamar de planeta interior com uma órbita mais pequena e outro planeta que vai ser o planeta superior com uma órbita maior. então, vamos assumir que estes planetas começam aqui. Então, esta seria a posição inicial, vamos botar A1, e a posição inicial do planeta exterior. Então, como o planeta leva um tempo igual ao seu período sideral em dar uma volta de 360 graus, se eu considero o período o tempo de um dia, então, a distância angular percorrida na órbita vai ser 360 graus sobre o período do planeta inferior, no caso do planeta inferior, e vai ser 360 graus sobre o período do planeta exterior, no caso do planeta exterior. Mas, como o período do planeta exterior é maior, então, a distância percorrida pelo planeta exterior vai ser menor. Então, vamos ver isso. se, por exemplo, eu considero um tempo de um dia, num dia, o planeta interior vai estar aqui, vou chamar a 2, e num dia, o planeta exterior vai percorrer uma distância angular menor que estaria por aqui. Então, a distância entre B1 e B2 seria 360 graus sobre período exterior, e a distância entre A1 e A2 seria 360 graus sobre período inferior. Então, se eu penso no período sinótico, que é o período relativo entre o planeta interior e o planeta exterior, num dia, justamente, a distância angular que o planeta interior percorreu em relação ao planeta exterior, vai ser esta que está aqui. E isto tem que ser justamente 360 graus sobre o período sinótico. Se nós analisamos isto, este ángulo, igual a 360 graus sobre o período sinótico, vai ser, vamos fazer assim, a distância angular percorrida pelo planeta interior menos a distância angular percorrida pelo planeta exterior. Como aqui temos 360 graus em todos os lados, podemos tirar e fica arrelazado entre o período sinótico e o período sideral, dos, dois planetas. Perfeito. então agora vamos fazer a conta para o planeta Marte que corresponde ao exercício que a gente viu na aula. Então, se eu considero o planeta Marte, nós podemos usar como relação o planeta Terra. Então, o planeta Terra vai ser nosso planeta interior e ela tem um período de 365,25 dias. também sabemos que o período sinótico de Marte calculado pelo Copérnico 780 dias. Então, se eu quero saber o período sideral do Marte que neste caso vai ser nosso planeta exterior o que eu tenho que fazer é usar a fórmula do período sinótico. Então, temos 1 sobre o período sinótico igual a 1 sobre o período sideral do planeta interno 1 sobre o período sideral do planeta externo. Vamos rearranjando um pouquinho os termos aqui. Isto vai ficar 1 sobre o período do planeta interno menos 1 sobre o período sinótico vai ser igual a 1 sobre o período do planeta externo que neste caso é o Marte. Como este é o período do planeta interno e o período sinótico saudados do problema então nós podemos calcular o período do planeta externo. Aí está a resposta. Ok? Estava fazendo essa conta o período orbital o período sideral da Marte é 687 dias esse é o tempo que a Marte leva a dar uma volta em torno do Sol. Então o ano em Marte é quase dois anos na Terra. Sim? Ok. Vou deixar estas questões para depois. Vamos para o que Copérnico fez. Então uma vez que ele identificou todas essas configurações planetárias que são posições estratégicas dos planetas em relação ao Sol e à Terra ele conseguiu estimar a distância dos planetas em relação à distância Terra-Sol. Quando nós medimos alguma coisa nós usamos uma unidade de distância que é o metro centímetro que seja. Vamos a Copérnico utilizou o que nós conhecemos hoje como uma unidade astronômica que é a distância da Terra ao Sol e é isto que está aqui. 150 milhões de quilômetros. Essa é a distância média da Terra para o Sol. Ele não sabia isso na época mas ele falou está esta distância Terra-Sol que vou usar como unidade de medida e dali vou medir todas as outras distâncias. Então para os planetas inferiores fica interiores fica bem fácil. Por quê? Porque quando o planeta está em longação máxima vocês podem ver que a Terra o planeta e o Sol formam o que se conhece como um triângulo ou rectângulo e usando trigonometria ou Pitágoras que vocês gostem a gente pode calcular esta distância. Então se eu conheço o ângulo de longação máxima que é uma coisa que eu posso medir eu sei que o seno desse ângulo vai ser o ângulo ou lado oposto sobre a hipotenusa. O ângulo oposto é a distância do planeta ao Sol e a hipotenusa é a distância da Terra ao Sol. Ok? Então assim eu posso estimar a distância basicamente de Mercúrio e de Vênus em relação à distância Terra a Sol. Isso é o que está aqui. A distância do planeta é o seno do ângulo por uma unidade astronômica. Fazendo essa conta nós temos que a distância de Mercúrio é 0.46 vezes a distância Terra a Sol e a distância de Vênus ao Sol é 0.74 vezes a distância da Terra ao Sol. Ok? Para os planetas superiores o negócio é bastante um pouquinho mais complicado. No caso do Copérnico ele tinha muitas observações do planeta Marche porque o planeta Marche é o planeta superior mais próximo à Terra e ele tem um período mais ou menos curto período sideral. Então ele observou que o tempo decorrido entre uma oposição e uma quadratura eram 106 dias. Só para relembrar porque são muitos nomes isto é uma oposição e isto é uma quadratura. Ok? Então ele mechou Marche estava aqui e depois estava aqui. Então ele conseguiu medir o tempo decorrido entre essas duas configurações planetárias. esta é a oposição. Em 106 dias a Terra vai se mexer até aqui e Marche vai se mexer até aqui. Ok? Então eu sei que em 106 dias a Terra passa deste ponto a este ponto que está aqui. E o Marche vai passar deste ponto a este ponto que está aqui. então como eu conheço o período sideral da Terra eu consigo saber qual é este ângulo que está aqui. Sim? Se em 365 dias a Terra percorre 360 graus regra de 3 simples temos este ângulo que está aqui. então eu vou fazer esta conta depois por considerações geométricas e somando e sustraindo ângulos vou passar rápido porque eu vou fazer a conta nós podemos estimar a distância do Sol do Marche para o Sol. Sim? Então fazendo isto com um pouco mais calma vamos chegar ao resultado que a distância entre o Sol e o Marche é 1,52 duas unidades astronômicas. Então a distância do Marche para o Sol é 50% maior que a distância Terra-Sol mais ou menos. Então agora podemos determinar as distâncias dos planetas ao Sol do jeito que o Copérnico fez usando trigonometria basicamente geometria. Então vamos começar com os planetas interiores. Para o caso dos planetas inferiores vai ser mais fácil. Então temos planetas inferiores vamos ter o Sol aqui no centro o planeta interior inferior que pode ser Vênus ou Mercúrio e depois temos a órbita da Terra. Então se chamam inferiores justamente porque tem uma órbita mais pequena que a órbita da Terra. Então nós temos aqui a Terra a linha que une a Terra como Sol e quando o planeta está em conjunção máxima isso significa que ele está assim formando o ángulo máximo o ángulo de longação máxima o planeta estaria por aqui a gente tem um triângulo rectángulo que estaria por aqui então este ángulo é 90 graus então este seria a distância entre a Terra e o planeta e aqui está a distância entre o Sol e a Terra e esta distância que está aqui vai ser a distância do planeta ao Sol que é justamente o que a gente quer saber então se nós podemos medir este ángulo que está aqui que é o ángulo de longação máxima podemos estimar a distância do planeta ao Sol em função da distância da Terra ao Sol então aqui temos por exemplo o ángulo de longação máxima aqui o lado que nos interessa seria o lado oposto do triângulo então por trigonometria nós sabemos que o seno da do ángulo de longação máxima vai ser igual ao lado oposto que é a distância entre o planeta e o Sol sobre a hipotenusa do triângulo que é a distância da Terra ao Sol a distância da Terra ao Sol era nossa unidade de medida então a distância do planeta ao Sol vai ser igual a distância da Terra ao Sol pelo seno do ángulo de longação máxima e assim podemos estimar a distância dos planetas inferiores para estimar a distância dos planetas superiores temos que fazer uma conta um pouquinho mais complexa então aqui vamos ter o Sol de novo no centro a órbita da Terra aqui a Terra e a órbita do planeta superior então vamos de novo partir desta configuração aqui nós temos a Terra o planeta e os três estão alinhados então nesse caso nós temos uma oposição porque o ángulo formado entre o Sol e o planeta em relação à Terra é 180 graus então o estágio 1 seria uma oposição agora Copérnico metiu o tempo entre uma oposição e uma quadratura do planeta Terra e do planeta Marche seria Marche e esse tempo deu 106 dias então esse é o tempo entre uma oposição e uma quadratura então a gente pode desenhar o tempo entre uma oposição isto seria uma oposição e a quadratura é quando o planeta e o Sol formam um ángulo de 90 graus visto desde a Terra então vamos tentar desenhar aqui uma quadratura então fica aqui aqui temos a Terra e aqui vamos ter o planeta então este ángulo que está aqui vai ser 90 graus então isto é uma oposição esta seria minha oposição inicial e esta é uma configuração de quadratura então Copérnico metiu isso e soube que eram 106 dias agora a gente conhece o período orbital da Terra o período da Terra é 365,25 dias então nós podemos calcular qual foi o ángulo que a Terra percorreu nesses 106 dias então então nesses 106 dias a Terra percorreu um ángulo de 104 graus então este ángulo que está aqui é 104 graus considerando o período sideral do Marte que é 687 dias a gente pode fazer a mesma coisa e o ángulo percorrido pelo Marte que seria isto que está aqui é 55 graus então nestos 106 dias a Terra percorreu um ángulo de 104 graus e o Marte percorreu uma distância angular de 55 graus então a gente pode calcular este ángulo que está aqui que vou chamar de alfa porque vai ser o ángulo percorrido pela Terra que era 104 menos o ángulo percorrido por Marte que é 55 graus e isso dá 49 graus então se vocês podem ver aqui isto forma um triângulo rectángulo de novo este é o ángulo que eu conheço e esta é a distância do Sol ao planeta que seria a distância que eu quero estimar então neste caso temos o ángulo adyacente então aqui temos que o coseno de 49 graus vai ser igual ao adyacente que este que está aqui que é a distância entre o Sol e a Terra sobre a distância do Sol ao planeta ou seja que a distância do Sol ao planeta vai ser a distância do Sol à Terra sobre o coseno de 49 graus então a função coseno é sempre menor igual que 1 isso significa que se estou dividindo por um número que é menor igual que 1 a distância sempre vai ser maior igual que a distância do Sol à Terra e isso é uma coisa conveniente porque os planetas superiores têm órbitas maiores e isso significa que estão mais longe do Sol que a Terra e com isso terminamos tendo estas medidas ou medidas similares para planetas que estão mais longe neste caso Júpiter e Saturno Copérnico conseguiu estimar as distâncias dos planetas a conta de todos e estes são os resultados que ele obtém Mercurio Venus a Terra Marte aqui está um pouco diferente o valor Júpiter e Saturno se nos comparamos com o valor moderno medido hoje porque enviamos uma nave até lá porque se utilizaram laser ou o que seja nós temos estes valores então vocês podem ver que pelo menos até Marte ou até Júpiter dá um valor bastante bom dá uma correspondência bastante boa 5,22 5,20 dentro das incertezas foi uma medida bem boa considerando que ele estava usando órbitas circulares já para Saturno que está bem mais longe já começou a dar um pouco mais diferente mas ainda 9, alguma coisa é bastante bom então Copérnico realmente só com considerações geométricas conseguiu metir a distância dos planetas ao Sol antes disto só um comentário histórico Copérnico como ele era parte da igreja obviamente ele não queria ir em contra da igreja mas ainda porque também depois veio a inquisição romana que queimava todo mundo etc então ele esperou praticamente até sua morte para publicar seus resultados para publicar todos estes modelos e todas suas contas inclusive especificamente o livro onde ele publicava todos os resultados foi publicado um ano antes de que ele morreu e inclusive ele fez toda uma introdução tentando suavizar seus resultados e tentando dizer que na verdade tinha sido Deus quem criou justamente para não ir em contra das crenças da igreja porque ele era parte da igreja então imagino que ele deve ter tido umas contradicções bem importantes na cabeça dele ok outras pessoas bem depois do Copérnico que fizeram uma coisa similar foram estes dois caras Elberto Bode e Daniel Titius eles metiram utilizando justamente a medida das distâncias dos planetas ao Sol em função da distância Terra-Sol eles fizeram uma formulinha chegaram uma formulinha justamente para calcular estas distâncias então aqui esta seria a distância é 2N por 3 mais 4 sobre 10 eu não sei como ele chegara mais isso mas parecia que funcionava onde este N vai tendo diferentes valores dependendo do planeta que a gente esteja olhando então para o caso do Mercúrio N é menos infinito não é muito práctico isso dá ponto 4 para Vênus N tem que ser 0 para Terra é 1 Marte 2 3 4 blá 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 ok então utilizando esta formulinha que para quem teve uma aula de séries é uma série geométrica eles conseguiram estimar as distâncias em função da distância Terra Sol também em função das unidades astronômicas então se nos comparamos de novo o valor obtido pela lei de Titius Bode com o valor moderno também vemos que até inclusive neste caso até Urano dá 19 19 aqui já não dá este menos e para esta coisa aqui que é um planeta que está perto do Plutão já dá qualquer coisa já para o Plutão dá qualquer coisa mas o Plutão não é planeta então não conta vamos dizer que até Urano funciona ok e justamente as diferenças entre estas leis geométricas ou estes cálculos geométricos como esta lei e os cálculos de Copérnico e o valor real e comenta a ser mais importantes nos planetas que estão mais longe e isso justamente porque as órbitas dos planetas não são círculos perfeitos são elipses que vamos ver na aula seguinte ok mas para os planetas que estão mais perto funciona então vamos terminar aqui por hoje e na aula que vem vamos falar do que sigue que está seguindo na história das órbitas dos planetas até mais que está Legenda Adriana Zanotto